A mulher não volta atrás Eu queria falar um pouco sobre este acampamento, mulher, paz e segurança e empoderamento econômico. As mulheres daqui da comunidade de Kanta, elas são parte do grupo de partilha do movimento de mulheres e elas trazem sempre o tema delas ligado à questão de paz por causa da guerra que mais afetou a elas. Esta conferência particular traz mulheres de diferentes campos. Então, quando elas se juntarão, elas compartilharão suas experiências e ver o que funcionou e o que não funcionou e adaptarão a suas situações. O que é que nós podemos fazer ou então como é que nós podemos fazer para nos empoderarmos economicamente. Se formando a mulher é capaz de fazer tudo o que o homem faz. Levantar lonas, pedras grandes, fazer um trabalho que exige muita força, nós também podemos. Vamos tirar isso, nós não somos capazes, vamos pôr o capaz. A noçona, mas a modista virada para negócios, não é só fazer vestido. Fazer outras coisas de artesanato muito bonitas para negócios. Eu me informei que para quem quiser, achar que quer algum curso, mamá Elizabeth. Então, isso aconteceu muito em Angola, em que as pessoas eram invadidas e até desterradas, porque identificaram ali algum recurso que têm que retirar. E eu penso que não recuem perante a indiferença dos líderes, mas vamos encontrando estratégias para eles atingirem, para que eles tomem conhecimento de que existem problemas que precisam de ser resolvidos. Nós fomos reassentadas de um lugar para outro e onde nós fomos não temos nada, nem machamba, nem o quê. Lá mesmo na parte onde eu fico, no reassentamento, a mulher não tem direito de nenhuma coisa. Mas sempre cada uma de nós fortificamos de nos ensinar negócio, poupança, mais outras coisas. Aquilo de não se depender só de homens. Principalmente a comunidade tem que ficar ciente, ativa e comunicativa. São muito poucas mulheres que hoje, na Zambésia, em todos os distritos, vão dizer que eu, aquele espaço de terra ali, me pertence. São muito poucas. Nós, como sociedade civil, estamos tentando fazer um trabalho de sensibilização, transmitir a informação que a mulher também tem um direito no uso e aproveitamento da terra. Eu também tenho retenido que essa atividade foi realizada na base. Nós não tivemos que as mulheres de alto nível, as mulheres intelectuais, as mulheres que falam bem espagnol, as mulheres de bureau. Mas nós fomos procurando as mulheres que realmente conhecem a guerra. Nós fomos com as mulheres agricultoras. Nós fomos com as mulheres que não conhecem o livro, mas que têm ideias a dar. Porque aquela mulher que nunca na vida viajou, estamos aqui juntos, já trocar de experiência, dizer que, afinal, eu tenho os meus direitos. Gostaria de todas as mulheres saberem o que é direito das mulheres. Será que essas mulheres, as ideias que elas propõem, será que são seguidas? Ou só estão lá para representar? Porque temos vários casos em que nós podemos estar em um determinado local, onde são 50% de homens e 50% de mulheres. Mas quando chegar o momento de tomada de decisão, só pelo simples fato de eu ser mulher, não se tomar em consideração a minha ideia. Mexer com a uma, mexer com a outra, seguiremos em marcha, para a irmã, nós estamos livres. Vamos.